Segundo informações do site g1.globo.com, um grande, um dos maiores bateristas da MPB, faleceu aos 68 anos de idade nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo amigo do músico. O músico estava internado em estado grave no CER Leblon, no Rio de Janeiro. Segundo pessoas próximas, ele teve Covid no fim de janeiro, chegou a ficar internado, mas recebeu auto e foi para casa. Segundo Carlos Malta, o rapaz que anunciou a notícia, ele teve várias complicações cardíacas. O nome desse grande e famoso baterista é Oscar Bolão. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.